Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Chegando! Vamos atualizar a Véspera de Grenal. Vamos atualizar as informações do Internacional. Tem muita coisa importante, tem muita novidade e a gente vai projetar o clássico de amanhã. Aliás, hoje ainda, às 9 horas da noite, nós vamos fazer a live aqui. Eu não costumo fazer live sexta-feira. Hoje é Véspera de Grenal. Nós vamos fazer. Eu e a Monique, vocês vão estar aqui com a gente, tá? Tem muita coisa para discutir e vamos discutir. Mas agora vamos atualizar as informações do Internacional. Tu tá inscrito no canal? O projeto agora é 300 mil inscritos. Então te inscreve. É só apertar inscrever-se, não custa nada aí. E joinha, nunca deixa de dar o joinha. Solta a vinheta! Vamos nessa, então. A notícia da tarde é que o Moisés, o lateral esquerdo que seria titular no clássico Grenal, pegou o bichinho. Vai pra quarentena, tá fora do Grenal. Quem será o lateral esquerdo? Numa ordem que seria em tese natural, jogaria o Wendel. Mas eu digo pra vocês que há possibilidade de jogar o Léo Borges. Há possibilidade. Eu colocaria o Léo Borges, tá? Mas o Wendel tem mais experiência e tal. Vamos deixar essa dúvida pra amanhã. O Wendel, ele é um jogador que tem pouca recuperação defensiva. Embora, tecnicamente, na frente ele dê melhor resposta. Tem bom cruzamento e tal. O Léo Borges tem essa recuperação. Ele tem mais vitalidade que o Wendel. Mas é um menino. Então vamos ver. Deixa a dúvida. Eu, sinceramente, não cravaria nenhum... Eu quero que jogue o Léo Borges. Mas eu não cravaria neste momento que começa com ele. Gente, a grande questão pra mim... Perguntaram hoje pra mim o que vai ganhar o Grenal. Pra mim é a mesma coisa que fez o Inter perder os Grenais deste ano. A cabeça. A cabeça. Ah, mas o que importa é a bola, Baldass. A bola. Nós tivemos vários momentos na temporada que nós estávamos jogando muito mais que o Grêmio. Chegava o Grenal. A gente via o Grêmio maduro em campo. O Grêmio seguro. Claro, tem também a pressão em cima do Inter pelo tempo sem ganhar o Grenal. Então, mas o Grêmio... Até os guris do Grêmio maduro tocando a bola e tal. E os jogadores do Inter tudo atabalhoado. Tomando decisão errada. Errando passe. E faniquito. E pega no pescoço do Orihuela. E fazendo um monte de porcaria, tá? O Internacional é um time que precisa buscar inteligência emocional. Vai mudar pra amanhã? Mudou alguma coisa do último Grenal até agora? Eu espero que sim. Porque se tiver mais maturidade emocional do que teve nos últimos jogos, o Inter tem grande chance de ganhar o Grenal, sim. Aí tu vai me perguntar, Baldassi, tu tá confiante? Não, confiante eu não tô. Eu tô torcendo. Eu tô torcendo. Nós tomamos muita bordoada esse ano pra estar confiante que o Inter vai ganhar o Grenal. Mas eu tô torcendo que sim. Eu espero. Porque se eu perder completamente isso, bom, aí eu não vou nem ver o jogo, né? Mas eu espero isso. O dia hoje foi de protestos, tá? Eu acho muito interessante isso e eu quero fazer a leitura com vocês. Teve um protesto na tarde de hoje lá no Beira Rio só de mulheres. Eu nunca tinha visto isso. Muito massa, muito legal. Só mulheres protestando, pedindo garra, pedindo vitória em Grenal, xingando o presidente, xingando... Protesto, tá? Ontem também faixas foram colocadas já pressionando o time pro Grenal. Eu acho muito interessante. Porque no último Grenal, antes do Grenal, o que que aconteceu? Foi apoio, né? Aquela famosa cena bonita do barquinho passando no Guaíba com os torcedores do Inter de longe, apoiando os jogadores. Qual é o recado que foi dado? Aquele barquinho, aquele apoio e a confiança que nós tínhamos pro Grenal da Libertadores, sutil qual o efeito? Se o Inter entrou em campo pra não perder. O problema não foi ter perdido o Grenal, foi ter entrado pra não perder. Nós não esquecemos que no último Grenal, no Beira Rio, a escalação do time era ficar atrás, dar a bola pro Grêmio, musto e lindoso, e tenta sair em escapada. Nós não vamos esquecer disso. Então o recado agora é protesto. Nós queremos diferente de tudo que nós vimos. Então esses protestos, eles representam sim a torcida do Internacional neste momento. Representam a torcida do Internacional. Tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que fazer um processo diferente. Gente, muita gente me pergunta sobre a dupla de zaga do rival não jogar o Grenal. Jeromel e Kahneman, que estão com bichinho, também estão em quarentena. Que diferença isso faz? Bom, assim, eu não vou comemorar que eles estão fora, ainda mais porque estão fora por doença. Obviamente que não, espero que se recuperem. Mas é um decréscimo técnico? Acontece que... É, claro, a dupla de zaga deles é muito boa, mas o Inter não perdeu o Grenais por conta disso, pela presença do Jeromel e do Kahneman. Eles têm bons jogadores para reposição. Eu não acho que essa seja a diferença significativa que possa acontecer nesse Grenal a favor do Inter. O que eu acho é que o Internacional tem que melhorar a sua postura, em todos os sentidos a sua postura para jogar um Grenal. É isso que eu espero para amanhã. Isso que eu espero para amanhã. Tem mais coisas que eu quero falar sobre negociações que tem duas notícias fortes e não são boas para o Internacional. calma aí que nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só antes dar um recado para vocês. Tu já fez as tuas apostas para esse final de semana? Já apostou na One X Bet? A One X Bet é o lugar que tu vai apostar a partir de agora, porque é a nossa parceira aqui. Parceira nosso do canal Descolorados aqui, então aposta só na One X Bet. Larga as outras. Primeiro que é o maior global bookmaker do mundo, o maior site de apostas do mundo, parceira do Baldasso, nós aqui, do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona e tu vai usar o código FABIANO. Está no meu primeiro comentário fixado aqui. Use o código FABIANO que tu vai ter vantagens importantes. Não esquece, FABIANO, bota na hora de apostar. Reembolso, um monte de coisa legal, tá bom? One X Bet no primeiro comentário aqui. Hoje pela manhã ainda eu fiz um vídeo falando da possibilidade do Jorge, lateral esquerdo que está no Mônaco, vir para o Internacional dizendo que estava virando para outubro e que até então ele não tinha se colocado no mercado europeu que era a intenção dele, que o Inter talvez pudesse fazer uma investida maior. Pois a informação que chegou hoje à tarde é que ele foi emprestado do Mônaco para o Basel da Suíça. Então esse jogador vai passar um ano na Suíça e está fora dos planos neste momento. Lateral esquerdo que seria uma probabilidade de solução dos nossos problemas à lateral esquerda. Jorge não vem mais. E o serve que nós tanto falamos em tantas vezes o nosso rival entrou na história, deu uma atravessada aí. O Grêmio fez uma proposta de empréstimo ao Benfica para ter o serve com opção de compra por 10 milhões de euros. Então o Grêmio atravessou, não surpreende, a gente sabe como é que funciona e é um jogador que o Inter nunca deixou de ter na sua mente, especialmente por um pedido do CUD. Então é isso que está acontecendo. Até as nove? Todo mundo aqui? Combinado? Nove horas todo mundo aqui para a live? Fechado então.